Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam curtindo as sacadas quânticas e deixando também as suas curtidas aí se você gostar do conteúdo que a gente está compartilhando aqui. Então vou trazer mais uma sacada bem bacana para você, trazer uma reflexão para o seu dia de hoje. É o seguinte, qualifique suas relações. Agir sempre com transparência e integridade proporciona laços fortes e perenes. Então é muito importante. Todo esse trabalho que eu faço, como eu venho dizendo, é um trabalho de empoderamento pessoal. É um trabalho de levar que cada pessoa tenha consciência de que é 100% responsável por tudo que está se manifestando na vida delas. Dessa forma, a minha ação no mundo, usando os princípios da física quântica, ela reverbera sempre em mim mesmo. Tendo consciência disso, que tal você qualificar as suas relações? Como é que eu qualifico as minhas relações? Eu qualifico as minhas relações tratando as pessoas exatamente da mesma forma como eu gosto de ser tratado. Então agindo com integridade, agindo com amorosidade, agindo com franqueza, agindo com honestidade. Entende? Então, ou seja, você funciona como uma sementeira de intenções. Então aquilo que você planta no campo, digamos assim, das suas intenções, dos seus pensamentos, da sua expressão, da sua comunicação, você está exatamente criando as condições para que aquilo reverbere sobre você. Então se você está querendo que o seu mundo seja melhor, se você está querendo que as coisas se transformem para você, você tem que assumir essa responsabilidade, tem que fazer melhor a cada dia. Tem que dar o melhor de si, tem que tratar as pessoas exatamente da forma como você gosta de ser tratado, até melhor, porque certamente você vai ter isso de volta e você vai perceber como o mundo responde diretamente a pessoa que você realmente é e isso, certamente, tendo essa consciência, isso vai fazer a diferença na sua vida e no seu mundo. Ok? Se gostou, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, é muito importante saber o que você pensa. E também lembre de curtir o nosso canal. E você é o nosso convidado, a nossa convidada para participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Aguardo você, um grande abraço e até amanhã com mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau. É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando a farmácia da própria natureza e a farmácia que tem no nosso corpo. Então, eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores, como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco dessa jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.